Ok, abra as escrituras por favor, capítulo 7 do livro de Lucas, se você trouxe a Bíblia, abra aí, se você não trouxe a Bíblia, trouxe seu Iphone, abre seu Iphone, se você não trouxe seu Iphone, abra seu INADA, ou pegue uma carona com alguém, mas vamos às escrituras, para a gente meditar aqui na palavra, Lucas 7, versículo 11 a 17, vamos ler por favor, ver se a pessoa está aí com as escrituras para compartilhar, acharam? Quem achou diga amém, quem não achou diga socorro, então vamos lá, Lucas 7, 11, diz assim, em dia subsequente, algumas versões vai estar, no outro dia, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, ia com ele os seus discípulos, e numerosa multidão, como se aproximava da porta da cidade, eis que saia o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, vendo-a, o senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chores mais, chegando-se, tocou o esquife, e pararam os que o conduziam, então disse Jesus, jovem, eu te mando, levanta-te, sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, Jesus restituiu a sua mãe, todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou a Deveca Itaquara, está aí, versão atualizada e revista, né, esta notícia, a respeito dele se divulgou em todo o Rio de Janeiro, e também Campinas, olha aí, chegou lá em casa. Eu estava indo para a igreja, literalmente, nós temos um dia na semana, como vocês, de uma campanha, que também é o culto da vitória que vocês fazem aqui, nosso lá é na terça-feira, terça-feira é o dia que eu também me reúno com os pastores das nossas igrejas, e passamos o dia juntos, fazemos reuniões, planejamos processos, e essa terça-feira que eu tenho em mente, eu liguei lá para o escritório e falei para o pessoal aí, pede para a pastorizada vir só para o culto, vou ficar em casa, vou repensar a palavra, vou pregar a noite, tive um dia muito atarefado, e a turma, então, combinou de chegar seis da tarde e ficarmos para o culto da noite. Na minha casa à igreja, eu gasto uns 20 minutos de carro, e eu tenho um hábito agora, adquirir esse hábito, depois que tomar a minha carteira, de não atender mais o telefone, quando estou dirigindo, e também porque a minha mulher me disse, e isso é isso que eu te digo, tu andarás de Uber, e a Bíblia diz, segundo a Jôce, capítulo 2, versículo 3, dura coisa, cair nas mãos de uma esposa irada, então, entendi que Deus estava usando ela, então, eu não atendo mais o celular, eu largo lá e venho, amarrando tudo, e eu estava chegando para a igreja, bem já perto, notei que alguém estava me chamando no celular insistentemente, uma ligação, duas, três, quatro, cinco, depois de 15 ligações, eu falei, deve ser alguma coisa séria, e quando parou no sinaleiro, eu dei aquela olhada, para não ver nenhum amarelinho, não sei como é que você chama aqui, mas esse demônio tem muito lá na minha terra, aí eu, atendi, quando a pessoa falou alô, eu reconheci na hora a voz, um dos nossos filhos espirituais, um discípulo, um cara muito abençoado, passou a olhar onde o senhor estava, eu falei, estou chegando na igreja, vou para o culto, se o senhor não passar aqui em casa, eu não me responsabilizo, o que vai acontecer, desligou, fiquei apavorado, porque, primeiro, um telefone, dele que eu não tinha, e eu estou falando de alguém que eu tenho relacionamento, segundo, ele é um cara próspero e muito bem sucedido, terceiro, mora num condomínio daqueles que, poucas pessoas tem condição de ter, porque Deus o agraciou, esposa abençoada, filhos abençoados, e ele é um cara tranquilo, calmo, avaliei o processo, liguei para o escritório, falei lá para o pessoal, toca o culto que eu chego para pregar, e fiz a volta, fui para o condomínio dele, parei o carro na porta, geralmente você, tiram sua foto, ligam para casa, para você poder ter acesso, eu cheguei, mandaram entrar, eu entrei, e eu vim descendo, preocupado, parei o carro na porta, a porta aberta, eu fui entrando e me anunciando, alô, alô, pessoal, pessoal, passou Jôsse na área, e tudo fora do lugar, eu não vou descrever todo o fato, e nem todo o processo, mas digo para você, era nítido que o inferno estava lá, o que poderia ser uma coisa corriqueira, simples, entrou noite adentro, entrou madrugada, e houve um momento daquele processo, que eu, eu já estava exaurido de força, e vendo, pedindo a Deus um milagre, e as escrituras sempre declaram, que existem certos momentos, que Deus intervém, na sua soberania, Ele, Ele entra, Ele encontra, Ele aparece, e nesse caso, o céu desceu naquela casa, e a libertação foi grande, quando terminou tudo, eu sentei o casal, e falei, agora a gente vai ter que fazer um procedimento também, terapêutico, vou prescrever, através de um, de um psicólogo, psiquiatra da igreja, uma medicação, para vocês, descansarem, amanhã, vamos precisar, ter uma abordagem diferente com vocês, vou chamar fulano, para estar aqui com vocês, fiz um procedimento, aí a moça falou, pastor, nós estamos a hora, eu vou passar um café para o senhor, o senhor me dá um minuto, ela saiu para a cozinha, o garoto levantou, vem embaixo de um móvel, puxou uma caixa, me deu e disse assim, pastor, dá fim nisso aqui, eu sou filho de militar, pus no carro, e quando eu saí para casa, aquela noite, fria, eu vim, eu vim louvando a Deus, eu vim com o meu coração alegre, e ao mesmo tempo chorando, que eu pensei assim, e se eu não, tivesse atendido, e se eu não tivesse feito aquela curva, e se a gente não tivesse tido, a manifestação da graça de Deus, e uma música entrou na minha cabeça, eu comecei a cantar, uma canção do Marquinhos Gomes, antiga, que ele cantava, não morrerei, enquanto a promessa, não se cumprir, quem tem promessa de Deus, e eu vim pela rua, sozinho, quando entrei na minha garagem, você pode achar, e pode pensar, esse cara está jogando, esse cara está, querendo criar um cenário, eu não sou maluco, mas eu sei discernir, quando Deus fala, e dentro do meu carro, ouvi duas vezes essa frase, eu sou Deus, que cancela, funerais, ouvi segunda vez, eu sou Deus, que cancela, funerais, eu estava cansado, mas havia uma plenitude da graça, uma atmosfera, eu saí do carro, entrei em casa, em vez de subir para o meu quarto, eu entrei no escritório, eu peguei minha Bíblia, e eu risquei minha Bíblia inteira, neste capítulo, o que é que Deus compartilhou comigo, aquela madrugada, e eu vim aqui essa noite, imbuído de declarar, não vim como um pregador, eu vim como um profeta, a Bíblia diz que quando a gente crê em Deus, a gente está firmado, estabelecido e seguro, mas quando cremos nos seus profetas, estamos autorizados a crescer, e a prosperar, eu já pregui aqui inúmeras vezes, mas não vim como um pregador, hoje eu vim como um profeta, declarar para a sua vida, você serve o Deus, que cancela, funerais, Fala aí com dois ou três, do seu lado, por favor, Fala aí com a pessoa, do seu lado, diga, você serve, o Deus, que cancela, funerais, fala aí para ele, me dê uns minutos, para poder compartilhar essa palavra, e abençoar sua vida essa noite, o Salmo 57, verso 6, o salmista diz assim, armaram, uma rede para os meus passos, minha alma está batida, cavaram uma cova diante de mim, porém, eles mesmos, é que serão jogados nela, existem circunstâncias, que quando você as olha, quando você as enxerga, elas são essa realidade, o cenário de frente para a tua vida, é um cenário que tem uma cova, aberta te esperando, aguardando você chegar, vivindo a silva, e olha que coisa interessante, eu não tenho tempo hoje, porque, se fôssemos fazer uma análise, expositiva, só desses versículos, há muito material, e muita informação preciosa, pertinente a esse momento, porque a primeira frase, do verso 11, é essa, num dia, subsequente, quer dizer que, houve um antes, desse acontecimento, houve um antes, para a família, houve um antes, para Jesus, o antes da família, precede, o que está acontecendo, com o garoto, o antes da família, precede, esse sepultamento, encomendado, para esse dia, em Naim, quem já passou, lá na região, em Naim, sabe, que é uma pequena cidade, dela, de umas mil e seiscentas, pessoas, e em frente, tem uma montanha, que são as covas, onde as pessoas, são sepultadas, o cenário, para quem sai de Naim, é esse, cova, o cenário, para quem está em Naim, é um cenário comum, corriqueiro, para essa família, a crise, já vinha de tempos, porque o pai, já morreu, essa família, sabe, o que é perder, essa família, sabe, o que é enterrar alguém, essa família, sabe, o que é uma tragédia, agora, para o dia anterior, de Jesus, ele vem lá, da cidade dele, de Nazaré, e no dia anterior, ele estava sentado, foi chamado, para a leitura, da palavra, ele se levantou, singiu a cabeça, dirigiu-se ao canto, pegou, um rolo, selado, tirou o selo, ele não sabe, o texto, que ele vai ler, quando ele abre, Isaías 61, o espírito, do Deus vivo, me ungiu, para anunciar o evangelho, para libertar os cativos, para dar vida, aos mortos, e vai, ele vai lendo a palavra, e quando ele termina, ele diz, hoje, se cumpriu, essa palavra, é a primeira pregação dele, quando ele senta, há uma turba, no meio da cidade, porque todo mundo sabe, quem ele é, filho de Maria, filho de José, seus irmãos e irmãs, estão lá, e ele se iguala, a uma condição de profeta, e a de filho de Deus, pronto, tomam ele, e vão precipitá-lo, ele passa no meio deles, e diz, um profeta, não tem honra, na sua casa, sai, e vai para onde? Para Naim, e olha, se aconteceu em Naim, pode acontecer, em qualquer lugar, se aconteceu em Naim, pode acontecer, em qualquer família, se aconteceu em Naim, pode acontecer, em qualquer ministério, pessoas passarem, por situações, de tremenda, adversidade, agora, o que é lindo, nesse texto, é que as duas multidões, se encontram, na porta da cidade, Jesus está vindo, com uma multidão, e seus discípulos, e a cidade, está saindo, numa multidão, com a mulher, e um filho, que vai ser, sepultado, vai ser, colocado, numa condição, de perda, para a família, e olha, Mato, Swindon disse, uma coisa, que eu concordo, esta palavra, não é dirigida, a uma casa de Naim, essa é uma palavra, dirigida, a uma geração, essa é uma palavra, mais profunda, e se alguém, colocasse, uma placa, nessa casa, poderia dizer, a casa, onde as perdas moram, mas nós servimos, o Deus, que muda destinos, nós servimos, o Deus, que quebra, sentenças, e decretos, quando as duas multidões, se encontram, e, aquele entroncamento, para, olha que coisa linda, que vai acontecer, olha aí, nas escrituras, verso 13, e anota, se você puder, a Bíblia, diz assim, que Jesus, olha, aquela mulher, ele enxerga, a realidade dela, e olha, que coisa, preciosa, ninguém, manda um zap, para ele, preste atenção, na mulher, ao lado, do caixão, de preto, olha a mulher, com, aquele colar, não, 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 a multidão, está entroncada, e ele enxerga, o que está ocorrendo, na vida, daquela mulher, eu quero dizer, para você, não importa, se você está aqui, pela primeira vez, se você é membro, aqui há muitos anos, se você é desse ministério, ou não é, não sei como você chegou, o Deus que você serve, conhece, a realidade, plena, da sua vida, da sua casa, dos seus negócios, dos seus filhos, e o que é melhor, para você, hoje à noite, é entender, que tudo está latente, ao seu olhar, gracioso, tudo está, exposto para ele, e mesmo estando, exposto para ele, ele não vai te expor, para ninguém, ele vai entrar, na tua vida, para colocar, tudo no devido, lugar, agora, note isso, estou só construindo, a imagem do processo, quando ele vê, a mulher, ele faz, uma coisa, que não é comum, ser feito, a quem você, não tem relacionamento, por exemplo, minha mãe faleceu, há 10 anos atrás, eu sou de uma família, patriarcal, eu sou mais velho, quando minha mãe, veio a óbito, meu pai virou para mim, o mais velho de si, cuide de tudo, acabou, não sou falar com o Ed, não sou falar com o Alex, cuide de tudo, eu organizei, o culto fúnebre, eu fui escolher a urna, que a minha mãe, seria sepultada, eu documentei, os processos, eu assinei, a doação dos órgãos, por quê? porque eu sou mais velho, numa família, onde existe, uma construção legítima, quando a gente, fez o serviço fúnebre, Alex deu uma palavra, Ed deu uma palavra, meu pai, falou alguma coisa, eu preguei a mensagem, do serviço fúnebre, da minha mãe, e tinha mais de 4 mil pessoas, no funeral da minha mãe, quando você tem, uma família assim, é muito comum, nessas famílias, você ir à volta do caixão, e chorar, por quê? diz que o dono do caixão, pode chorar, o que ele quiser chorar, porque ele é dono do processo, agora, Jesus não é dono do processo, a mulher não é da igreja dele, a mulher não é do ministério dele, a mulher não está numa célula, ela não foi batizada, ela é uma mulher, e naim, que sofre, ela é uma família, que está sendo, dilacerada pela dor, olha que coisa impressionante, ele chega no que está acontecendo, e olha o que ele diz para ela, ao enxergá-la, ele olha para ela, e diz assim para ela, pode parar de chorar, se alguém fizesse isso, no velório da minha mãe, eu ia mandar dois obreiros, pegar o cara, e jogar do segundo andar, porque ele não conhece, a relação, de quem está sofrendo a perda, e tecnicamente pensando, você não pode entrar, numa conjuntura de intimidade, se você não tem intimidade, com o processo, quando terminou o culto da minha mãe, fúnebre, minha família estava à volta do caixão, eu disse para eles, aqui em Serra, aqui vamos sepultá-la, colocar a tampa, e saímos, para fazer o sepultamento, por quê? porque a autoridade do processo, estava na minha mão, foi me delegada, agora preste atenção, para você entender isso, por que que Jesus está, se dirigindo a uma mulher, que ela não conhece, que ele não conhece, que ele não trava com ela, um relacionamento, e ele diz para ela, olha o que ele diz, você vai parar de chorar, não é só lágrimas, ele está tirando ela, do lugar que ela estava, e está levando ela, para um outro lugar, por quê? por causa dessa verdade, descrita no verso 14, lê para você ver, está aí no texto, é a primeira palavra, e para mim ela é a chave, diz assim, e ele chegou-se para ela, e ele chegou-se para ela, no original é assim, e ele aproximou-se a tal ponto, de estar colado nela, entenda o que eu vou falar, e vou falar debaixo de relação, de revelação, preste atenção, quando as multidões se encontram, Jesus nota, que há um lugar vago, na vida da mulher, que lugar? da autoridade, não é só uma questão, de posicionamento, ele entra numa função, de extrema importância, ele entra na função, de quem responde, em tese ele está dizendo, a partir de agora sou seu marido, sou seu provedor, sou seu resgatador, sou a solução do seu problema, sou a porta que se abre para você, veja, veja, quem não tem autoridade, não pode dizer, mas quem tem diz, ele ocupa esta vaga, e diz para ela, eu te tiro do lamento, da perda, da dor, eu mudo sua condição, e me coloco entre você, e o que está acontecendo, eu me coloco, aonde você perdeu, e vou trazer, respostas para a sua vida, eu queria dizer para você, hoje à noite, que mais do que frequentar uma igreja, mais do que vir a um culto, você precisa entender, o senhorio do Senhor Jesus, sobre a sua vida, ele não quer que você, vinha para cá, e seja membro, ele quer que você esteja debaixo, debaixo das suas asas, debaixo da sua graça, debaixo da sua cobertura, sabe o que, quando você estiver aí, vão cair mil de um lado, dez mil para o outro, e você será guardado, não significa, que você não terá problema, mas significa, que você estará protegido, não significa, que você não terá luta, mas você terá alguém na luta, que luta as suas lutas, não significa, que você não vai enfrentar dificuldades, vai enfrentá-las, mas quem luta ao seu lado, é aquele que é maior, e não perde batalhas, e não perde guerras, e tem autoridade, para mudar sua realidade, a realidade dela, estava estabelecida, a cova está lá, mas quando Jesus chega, ele diz, aqui, aqui muda tudo, aqui muda tudo, aqui muda tudo, eu vim entregar, essa palavra de Deus, para a tua vida, Deus está entrando, nesse espaço vago, da tua vida, e está dizendo, para você, e para a tua casa, não é uma palavra, de confissão, positiva, é uma palavra, de autoridade, Deus vai entrar, na tua realidade, e vai mudar, o ambiente, da tua realidade, quem sabe, você vai sair, do lugar da dor, do lugar da falência, do lugar da desventura, do lugar da perda, do lugar do fracasso, e vai ser levado, para um lugar, de graça, de abundante graça, de favor inesgotável, de socorro imediato, de porta de livramento, e de grandes vitórias, que Deus tem, presta atenção, quando alguém de autoridade, chega no lugar, muda o ambiente, por exemplo, se o pastor do ministério, pastor Silas, chegasse aqui agora, meu irmão, muda o ambiente, por que muda, porque ele está, investido, revestido, de autoridade, e você faria, qual colocação, você teria, pastor Silas chegou, por que, porque você reconhece, o que está sobre ele, se o presidente, da república, entrasse ali na porta, primeira coisa, que ia acontecer, parar o processo, para arrumar um lugar, para ele sentar, porque ele, ele está, investido do que, autoridade, e pode ter certeza, esse ambiente, ia mudar, por que mudaria, porque ele é uma figura, simples, como qualquer pessoa, mas ele está, vestido, de uma autoridade, ele está, respaldado, pelos votos, que teve, e pela posição, que ele ocupa, ele continua, sendo uma pessoa, normal, como a gente, mas ele está, investido de, olha aqui, quando Jesus, foi batizado, no Jordão, João não queria, batizado, o que, que ele disse para João, eu vim cumprir tudo, vim cumprir a lei, vim cumprir os profetas, e quando ele é batizado, e João é o pastor da igreja, João está pegando Jesus, e jogando ele, para a condição, que é dele, a de senhoria absoluta, aí, quando ele falava, as pessoas diziam, o que sobre ele, ele fala, mas não fala, como todo mundo fala, ele não prega, como todo mundo prega, por que? Porque ele fala, revestido do que? A autoridade, amado, quando você tem um filho, e você diz para o seu filho, pode ir ali, pegar um negócio, que papai vai pegar, ele não quer nem saber, ele vai, porque ele está investido, de uma autoridade a sua, ele vai lá e fala, meu pai disse que vai pagar, a pessoa entrega, e ele vem, pai já peguei, por que que ele faz isso? Porque uma autoridade, foi conferida para a vida dele, preste atenção, quando Jesus ocupa, esse lugar vago, que ela perdeu, perdeu o marido, perdeu o referencial, ele ocupa, ele está dizendo para ela, eu tenho autoridade agora, sobre você, e sobre o que te afeta, eu tenho autoridade agora, sobre a tua vida, e eu posso mudar o cenário, da sua vida, amados, não é só uma questão, de curar alguém, é a questão, de restaurar uma coisa, que foi perdida, ele vai restaurar, a história dessa mulher, a partir do nada, e quando ele ocupa, ele pode dizer para ela, pode parar, de chorar, eu vim dizer, que essa noite, revestido de autoridade, pode parar, de chorar, pode parar, de lamentar, pode parar, de sofrer, o Deus que você serve, é o Deus do impossível, e as escrituras declaram, agindo ele, quem impedirá, redobre a sua atenção, para eu fechar a palavra, agora, preste atenção, ele ocupa o lugar, chega para a mulher, ou chega para o problema dela, porque a gente sempre acha, que devemos apresentar para Deus, nossas dificuldades, então Deus, se moverá na nossa vida, sim, está correto, mas eu gosto de lembrá-los, quando abrir o telhado, Jesus perguntou, o que é mais fácil, curar enfermos, ou perdoar pecados, o que é mais fácil, resolver seu problema, ou ser senhor da sua vida, o que é mais fácil, uma relação íntima, com o senhor, ou uma relação a distância, que a gente vem, só quando tem necessidade, nós estamos nessa vida toda, amada, nós estamos nessa vida toda, nós achamos que milagre, é uma coisa absurda, milagre, é consequência, de quem anda com Deus, sua vida é um milagre, sua vida é um milagre, sua vida, é um milagre, e ele vai trazer essa realidade, para a casa da mulher, então veja, preste atenção, quando ele chega, chega para ela, está tão perto dela, que tocar no que está acontecendo, com ela, é só uma questão, de estender a mão, Deus quer ficar, tão pertinho de você, que resolver o que está acontecendo, com a sua vida, é só uma questão, de estender a mão, e hoje a noite, a mão dele está estendida, para você, eu se fosse você, começava a dar tchau, para isso que está acontecendo, porque isso que está acontecendo, vai cessar hoje, essa porta vai abrir hoje, essa graça, vai ser alcançada hoje, essa vitória, essa virada, vem hoje, e Deus vai ser glorificado, na sua vida, hoje, alguém tem fé, para receber essa palavra, agora, anote isso, ele está tão próximo dela, que quando ele estende a mão, ele toca naquilo, que ela perdeu, agora, olha isso, e eu fecho, quando ele estende a mão, ele toca no menino morto, mas está escrito, lê para você ver, verso 14, quem está conduzindo o processo, o que acontece? nós cantamos aqui, não, pare, mas nesse caso aqui, diz, pare, olha aqui, as pessoas estão segurando, a alça do caixão, vão enterrar, cova aberta, Jesus toca no morto, mas o processo para, não, você não pegou, vamos lá, Jesus toca no defunto, e quem está carregando, fica impedido de enterrá-lo, você vai pegar, saca aí, está aqui a mulher, Jesus chega perto dela, e ela tem um problema grave, está aqui, ele não faz uma oração, ele só, ele toca no morto, quem está carregando o caixão, diz a Bíblia aqui, parou, quer enterrar, não pode, quer pôr na cova, não pode, quer acabar o serviço, não pode, Satanás quer te enterrar, não pode, Satanás abriu cova para o teu casamento, não pode, te colocaram na justiça, querem te pegar, não pode, por que que não pode, porque o dono pôs a mão sobre o negócio e disse, é meu, não, 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 você não entendeu, quando você chega num lugar, por exemplo, se você vai ao Japão, eu já estive lá pregando, você chega numa loja, você põe a mão sobre um produto, assim ó, você põe a mão sobre o produto, e você mostra para a pessoa assim ó, põe a mão, você pode sair, ninguém vai pôr a mão, porque é seu, só se você for lá e fizer assim ó, põe a mão de novo e dizer assim ó, significa que você vai ficar com aquilo, olha o que aconteceu comigo, eu tinha uma carteira, uma carteira, ela tinha, meus passaportes, o dinheiro chinês, japonês que eu tinha adquirido, e o pastor me deu uma oferta, para mim, para a Nani, pelos cinco dias de administração, não era pouco dinheiro, cinco mil dólares, vinte mil reais hoje, ele nos levou para tomar café, aí eu peguei a carteira, pus assim, eu sou de fora, quando foi pagar, eu fiz assim para a moça, pus a mão na carteira, que eu queria pagar, ela, o pastor não deixou, eu esqueci a carteira ali, no caixa do negócio, que todo mundo come, compra, saímos de lá, nove da manhã, cinco da tarde eu falei, caramba, esqueci meus passaportes, toda a minha documentação, e a oferta que o pastor me deu, lá no restaurante, entrei em desespero, como é que eu vou embora? Perdi a oferta, o pastor falou assim, vamos lá, e ele veio rindo o caminho todo, eu não entendia, parou lá, cheguei e falei para a moça, moça, minha carteira, ela falou assim, eu não falo japonês, o pastor falou assim para mim, vocês ocidentais são tolos, quando você pôs a mão sobre aquilo, e disse, num gesto que ia pagar, você disse para ela, que aquilo era teu, ninguém tocaria naquilo que é teu, eu voltei de lá, eu voltei de lá bolado, falei, meu Deus, se é no Brasil, alguém escreveu um bilhete, obrigado pela oferta, o cara ainda dizia assim, Deus respondeu a minha oração, quando Jesus pôs a mão, ele disse para o mundo espiritual, ele disse para a morte, ele disse para a mulher, ele disse para as multidões, isso aqui é meu, quando Jesus tocou, preste atenção, quando Jesus tocou, na mulher encurvada, o processo parou, tinha 18 anos, o processo, parou, e aí ele liberou uma palavra, depois do toque, e o processo, que tinha 18 anos de luta, arrumou na hora, porque ele tinha posto lá, meu irmão, quando você entrou aqui, aquele que você chama de senhor da sua vida, pôs a mão dele sobre a sua vida, é como se debaixo de você assim, tivesse uma luzinha, igual essas que você vai no estacionamento do shopping agora, a vermelhinha e a verdinha, quando está verdinha tem vaga, no seu caso, tem uma luzinha vermelha, e está escrito, propriedade exclusiva, você vai pegar, sua casa, sua família, seus filhos, o que você tem, é propriedade, exclusiva, e hoje, eu vim aqui declarar, a mão dele está pondo outra vez, selo sua vida, e o processo está parado, o processo que Satanás estabeleceu, está parado, tem coisa preparada contra a tua vida, que está parada, tem arma forjada contra você, que está parada, tem artimanha do inferno, que agora, nessa hora, foi paralisada, não pode, quer, não pode, Satanás desataca, não pode, por que não pode, porque aquele que é todo poderoso, está, à direita daquele povo, o defendendo, com a sua mão, graciosa, aí quando o processo para, Deus vai estabelecer o resultado, preste atenção, o texto diz assim, chegou-se, tuf, tocou, tuf, parou, tuf, aí ele faz uma coisa doida, fala comigo, eu vou aprender, a partir de hoje, falar o que Deus fala, está aqui o morto, ele começa a falar com o morto, e ele diz para aquele morto, tua mãe pensou, que ia te enterrar hoje, tua mãe pensou, que ia ficar sem fazer o jantar, para você, mas eu te mando, levanta, quando Deus, quando Deus quis alterar uma realidade, a Bíblia diz que ele falou, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, disse Deus, haja, pois ordem no caos, Deus tomou um profeta, levou ele a uma realidade, e perguntou para ele, o que é que você enxerga aí, ele olhou e disse assim, aqui já teve coisa grande, aqui já teve muita vitória, aqui já foi coisa poderosa, mas hoje, já era, acabou, aí Deus perguntou, isso aí pode ser alterado, o cara respondeu, o teólogo, lógico, tu és Deus, e para ti tudo é possível, Deus falou assim, gostei da teologia, só faz um favor, entra nessa realidade, e altera ela por aquilo que você fala, ah, o cara não tinha jeito, ele teve que pisar no vale dos ossos, ele teve que pisar em coisa morta, ele teve que pisar em coisa apodrecida, a hora que ele pisou, ele se contaminou, fez parte, aí tinha que ser profeta do próprio destino, não podia ficar na, na fé do tu sabes, tu conheces, ele disse, haja vida aqui, e o que era um exército morto, perdido, foi sendo trazido a vida, meu irmão, você vai entrar em casa hoje, vai ser profeta da sua própria história, história, ser profeta da sua própria casa, você vai aprender a falar vida, em vez de você chamar a sua casa de inferno, você vai chamar a sua casa de pedacinho do céu, em vez de chamar seu filho, essa coisa, você vai chamar ele, você é um príncipe, você é uma menina de Deus, você vai casar de forma santa no altar, você vai ser usada pelo Senhor, em vez de você dizer que esse Brasil não presta, você vai dizer, essa vai ser a nação, que Deus vai pôr fogo, fogo, avivamento, eu estava com o João, meu filho, lá no Descendes, fui convidado a participar com o Theo Hayashi, eu estava lá com o João, aí, houve um momento, pensa no estádio, na América, gente do mundo todo, de repente, uma conferência internacional, começou a cantar música brasileira, louvor e adoração, a canção que a Raquel cantou aqui, e aí foi a hora que Deus falou comigo, essa é a palavra, preste atenção, um estádio, com 80 mil pessoas, cantando em português, e o meu filho estava assim, 17 anos com a mão levantada, um pastor americano, bateu no meu ombro, falou assim para mim, você é brasileiro? falei, sou, ele disse assim, receba essa palavra, o Espírito de Deus me revelou há anos, o Brasil, é a última fagulha, que Deus vai riscar, para pôr fogo nas nações, irmão, irmão, eu dei um grito, eu dei um grito, ecoou, de repente, o Theo pegou, o microfone, numa conferência de gringo, ele falou em inglês, e de repente assim, aqui é Brasil, terra do avivamento, mano, aqui ele explodiu, profeta, de um novo tempo, eu vim aqui essa noite dizer, como um profeta, Deus vai te levantar, para restaurar, a história da tua família, para restaurar, a história da tua casa, para restaurar, os sonhos dos teus filhos, você vai ser, essa boca, que fala vida, e não fala morte, fala cura, e não fala doença, fala prosperidade, não fala miséria, porque o milagre de Deus, já está nos teus lábios, se alguém crer, joga a mão lá em cima, e adora o nome do Senhor, glorificando, ele olha para a realidade, e ele diz, levanta garoto, aqui não é o fim, aqui não é o fim, esse não é o dia trágico, da sua vida, hoje não é o dia, que você veio, e se Deus não responder, você vai fazer uma besteira, hoje é o dia, que Deus vira, a página da tua história, hoje é o dia, que Deus entra, com providência, na tua casa, hoje é o dia, que Deus toca, teus filhos, estão numa boca de fumo, estão numa universidade, por aí, estão envolvidos, em bebida, mas Deus, ainda ouve orações, e o Deus, que ouve orações, vai responder, de, vamos fechar, agora, anote isso, lê com calma, ele diz para o moço, levanta, o que é que o menino faz, verso 15, o que é que está escrito aí, sentou, do que é que ele está falando, ele está falando, falando de uma função mecânica do corpo, ele está falando de uma função física, ele está falando de uma coisa que o menino não está entendendo, não, não, ele está falando de uma outra realidade, dá uma olhada para você ver, quando o menino senta, o que é que o menino faz? começa a falar, o que é que Deus está devolvendo para ele? Deus está devolvendo alguma coisa ao garoto, alguma coisa foi roubada dessa geração, alguma coisa pode estar sendo roubada da nossa casa, como aquela moeda que se perdeu, e você pode se conformar, tem outras nove moedas, você pode se conformar, que você tem 99 ovelhas no aprisco, você pode se conformar com aquilo que você está vivenciando, mas você pode perder em casa, você pode perder na igreja, alguma coisa preciosa, alguma coisa preciosa de nós, pode estar sendo roubada, e a gente pode se acostumar, achar que é normal, achar que é normal, irmão, eu estou inconformado, e eu tenho pedido a Deus, incessantemente, Senhor, não me permita perder o discernimento, e a clareza, daquilo que está sendo perdido, pelo contrário, não permita ser perdido, porque tem alguma coisa que está sendo perdida, que é essencial, tanto que é essencial, que quando o garoto senta, ele recupera uma coisa preciosa, quando alguém está na UTI, e se ele está lá, na beirada da morte, ele só sai da UTI, não é a hora que ele volta, é a hora que ele fala, quando ele fala, ele domina, as funções, mecânicas, ele domina a mente, ele pode não ter plenitude, mas ele está na faculdade, da sua inteligência, ali voltada à vida, então a pessoa sai da UTI, e vai para um quarto, vai para outro lugar, muda o processo, quando o menino, senta, e ele começa a falar, você sabe, está vivo, foi restaurado, foi devolvido a ele, eu vim aqui essa noite dizer, eu não sei o que Satanás anda te roubando, mas o que ele estava te roubando, vai parar hoje, Deus vai te devolver, dons, habilidades, chamado, graça, se tem projeto na gaveta, Deus vai abrir, se tem coisa que você achou que não era para a sua vida, Deus vai trazer, a existência, o que não existe, para que você saiba, que ele não desiste de você, e tem planos ainda, maiores para a sua vida, essa geração está sendo roubada, geração tecnológica, geração que sabe tudo, mas não tem experiência, e Deus nunca desassociou uma geração da outra, pode olhar as escrituras, quando ele multiplicou pão e peixe, na mão de quem estava o pão? do menino, mas os apóstolos que não tinham pão, receberam o pão do menino, sempre houve conexões entre as gerações, Satanás tem quebrado isso, tem feito a gente pensar, isso é velho, isso é arcaico, isso não é moderno, não é contemporâneo, não fala a minha linguagem, campeão, Deus nunca desassociou ninguém, no processo do que ele tem, um precisa do outro, a igreja velha precisa do jovem, o jovem precisa do maduro, nós não precisamos, e não devemos permitir que Satanás entre, para roubar o legado de uma geração, quando você respeita, a unção que está sobre Elias, ela vem sobre Eliseu, estava sobre Paulo, vai sobre Timóteo, estava amado, eu vim aqui dizer, que o que Deus tem para essa igreja, é algo que não termina agora, entrou no legado, entrou numa nova geração, e vai se recuperar, a voz profética, de uma nova geração, que vai se levantar, e a garotada dessa igreja, não vai ser garotada, de boca fechada, vai ser garotada, que adora, que prega, que serve, que fala, que honra, que conquista, e que é fiel, quando o menino senta, Jesus faz duas coisas, e eu quero profetizar elas na sua vida, primeiro, abre a mão para receber, quando eu terminar, se você crer, fecha, e recebe para você, naquele dia, um decreto estabelecido, o da morte, foi quebrado, pelo poder da ressurreição, eu vim aqui, com toda a autoridade, do Senhor dizer, funerais estão cancelados, e Deus vai ressuscitar, casamentos, projetos, ministérios, sonhos, o poder da ressurreição, o poder que ressuscitou, a Jesus Cristo, está disponível a igreja, e eu profetizo, um tempo, de ressurreição, e vida, da sua vida, da sua casa, se você recebe, fecha a mão, traz para o peito, abre a boca, e dá um brado, de louvor, glorificando o Senhor, calar e deixar, dar a massa, pode adorar amado, pode adorar amado, está cancelado, o enterro do teu casamento, está cancelado, o enterro dos teus filhos, está cancelado, o enterro da tua empresa, está cancelado, se tem crente, para receber essa palavra, por favor, levante a sua mão, para adorar e glorificar, fiquem em pé, querem encerrar, e quando ele ressuscita, o menino diz a Bíblia, aí ele, restituiu ele a mãe, veja, ressuscitar uma coisa, restituir a outra, por mais que tenham coisas que pareçam, a ideia da restituição, é uma coisa que foi, tomada e perdida, e foi trazida de volta, na ressurreição, na ressurreição, tem restituição, mas existe restituição, que é muito mais, do que a ressurreição, eu tenho sido restituído, nesses últimos dias, em coisas que Deus, eu orei um negócio, 20 anos, 20 anos, e aí, trabalhei por aquilo, lutei por aquilo, não veio, aí eu estava, enfesado, fui orar, falei, Deus, o Senhor prometeu, restituições na minha vida, e elas não vieram, e existem coisas, que eu gerei, elas em oração, e elas, aí eu fui pregar, em São José dos Campos, na volta de São José, era já meia noite, um cara me ligou, pastor, podemos tomar um café amanhã, falei, cara, estou voltando de São José, preguei hoje, trabalhei, falei, tá bom, que horário, 6 da manhã, falei, o sangue de Jesus tem poder, cara, vou chegar em casa, 2 da manhã, vou tomar café a 6, mas é urgente, falei, poxa vida, tá bom, tá bom, beleza, depois eu vou para casa descansar, aí, pô, para tomar café a 6, acordei 5, me arrumei, cheguei lá no café, 6 da manhã, pensei, o cara vai pedir um café, eu tomo um café, fico reforçado, aí o cara começou a falar, falou uma hora, e eu olhava para ele assim, falei, o cara não pediu nem água, aí quando foi 7, falei, podemos pedir uma água, um café, ah, pede uma água, aí eu pedi água, ele falou, mais uma hora, e meu cérebro já estava dando tilt, falei, irmão, pede um misto quente, pede uma perna de cabrito, pede alguma coisa, que eu estou com fome agora, não pastor, pede, aí pediu um misto, um café, ele falou, outra hora, tinha uma hora que eu não estava entendendo nada, sem brincadeira, já era 9 da manhã, aí falou assim, o pastor me perdoa, não era isso que eu queria falar, irmão, eu queria matar o amado, e a Bíblia diz que o pastor pode a pau sentar a ovelha, eu ia pegar ele, aí ele falou assim, eu não vim aqui falar tudo isso, eu vim falar um outro negócio, aí, eu estava falando com o meu filho, nós estávamos orando, eu quero construir uma carreta, que tenha palco, som, luz, eu falei, para, 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 quem te contou o meu sonho? Falei, me dá um minuto, fui lá no carro, peguei a pasta, levei, abri na mesa, falei assim, quem te contou isso aqui? ele falou, eu estava orando, aí o Espírito Santo falou assim comigo, mané, cabeçudo, você me pediu, e eu falei para ele, e ele agora vai pagar, aí ele falou, nossa pastor, é o que eu quero, até um milhão e meio o senhor pode construir, aí eu estava olhando para ele, e eu tinha dito uma semana atrás, que eu não ia mais querer nessa oração, aí ele está falando que vai pagar, e eu estou pedindo perdão, então o senhor, retira lá o que eu falei, vai que o cara não, não chega, aí, ele saiu, comecei a chorar, por quê? Porque o Espírito Santo, ao entrar no carro, o Espírito Santo falou assim para mim, se eu tivesse te dado, lá quando você me pediu, hoje era sucata, mas te dando hoje, é uma ferramenta poderosa, na minha mão, irmão, eu estou andando pianinho, eu não reclamo de mais nada, porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, será o mesmo amanhã, mas o que é melhor nele, é que hoje, ele não muda, ele é o mesmo, fui restituído de uma coisa, que lá atrás estava, 150 mil, 200 mil, hoje vale um milhão e meio, você não tem ideia, a grandeza do processo, tudo computadorizado, parece um transformer, vai ser entregue essa semana, lá na igreja, quando parou o processo, e o menino foi ressuscitado, Jesus disse assim para ela, tentaram tomar algo precioso seu, mas eu te devolvo, eu te devolvo, é seu, a morte não vai levar, a vida não vai levar, os inimigos não vão levar, é seu, e eu tenho certeza, que ela abraçou o filho, que Jesus devolveu para ela, e olha o que diz o texto sagrado, e naquela região, houve um alarido, porque tinha um profeta, naquele lugar, quando você entrar em casa, quando você entrar amanhã no trabalho, vai haver um alarido, qual é? tem um profeta aí, tem um profeta aí, e quando o profeta abre a boca, realidades são alteradas, eu queria perguntar de novo, você me recebe aqui como um profeta? quem me recebe aqui como um profeta, diga agora, então você está autorizado, crescer, expandir, e prosperar, eu vou deixar o seu profeta, e aí, eu vou deixar o seu profeta, e aí, eu vou deixar o seu profeta, eu vou deixar o seu profeta, e aí,